A Rádio Sputnik, entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, os governos do Brasil e dos Estados Unidos firmaram em Washington nesta segunda-feira, 18 de março, o acordo de salvaguardas tecnológicas. Este acordo vai permitir por parte do Brasil aos Estados Unidos a utilização da base de Alcântara no Maranhão para lançamento de satélites e foguetes sem que os Estados Unidos se obriguem a transferir tecnologia para o Brasil. E sobre o conteúdo político deste acordo, nós conversamos agora com o cientista político Antônio Marcelo Jackson, que é professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Caríssimo amigo Antônio Marcelo Jackson, boa tarde, prazer enorme tê-lo novamente conosco na Sputnik. É sempre um prazer atendê-los, Arnaldo, a você e a todos os ouvintes, com toda certeza. Nós temos de falar na questão política que envolve a assinatura deste acordo, principalmente porque, Marcelo, e se você me permite, nós temos de fazer menção a um acordo anterior feito pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, acordo este negociado desde os anos 2000, e que em 2002 foi rejeitado pelo Congresso Nacional, sob a alegação de que ele feria a soberania nacional. Qual é o seu entendimento sobre esta questão, considerando os dois presidentes, Fernando Henrique Cardoso e Jair Bolsonaro? Bom, Arnaldo, em primeiro lugar, vamos lembrar alguns pequenos detalhes que acho que são relevantes. Quando falamos em uma base de lançamento de foguetes para satélites, etc., isso é algo extremamente importante, não apenas o domínio da tecnologia, mas as condições ideais para este lançamento. Por quê? Porque existe um custo. E aí, quando você fala num país como o Brasil, que está próximo, que é cortado pela linha do Equador, esse custo é reduzido bastante. Calcula-se em torno de 30%, chega a 40% de economia de combustível para lançar um satélite para fora da atmosfera. Ora, é lógico que a linha do Equador passa no globo inteiro, só que na África você tem países de grande instabilidade política, então não seria possível. Quando chegamos na Ásia, aí nem pensar, porque nós teríamos Índia e China, isso aí estaria fora. Então, quer dizer, é algo muito grave. É tão grave a situação que, apenas para o nosso ouvinte entender, quando, por exemplo, a União Soviética acaba e as antigas repúblicas viram diversas repúblicas, a base de Baikonur, que fica no Cazaquistão, que é uma das repúblicas que fica independente, a cidade de Baikonur, apesar de ficar dentro do Cazaquistão, ela passa, depois da independência do Cazaquistão, ela fica como administrada pela Federação Russa. Ou seja, a Rússia tem a tecnologia, a base pertence à Rússia. Ora, note, então, que esse tipo de situação é muito séria. Então, no caso do Brasil, quando existe a criação da base de Alcântara, em 1983, ainda no governo Figueiredo, um local próximo ao porto de São Luís, próximo ao porto de Belém, no Pará. Então, é de fácil para você chegar material lá, fácil acesso. Ora, então, isso é um domínio muito importante. E a cessão desse domínio passa a ser um problema. Por isso, a atitude do Congresso, à época do governo Fernando Henrique, ainda. Ou seja, o próprio Fernando Henrique poderia ter interesse, por diversas razões, em assinar esse acordo, porém, o próprio Congresso percebe que esse é um problema. Como agora também tende a se repetir, né? Ainda que o Bolsonaro deseje, de qualquer maneira, fazer todo tipo de acordo com os Estados Unidos, e as suas atitudes lá no território norte-americano demonstram isso, é, por outro lado, acho que o Congresso Nacional deve repetir a atitude de anos atrás. É muito grave isso. De fato, envolve soberania. Você entende, então, que a crítica que se fazia, na época, era e como continua sendo procedente. Sim, sim. E que a soberania brasileira está sendo sacrificada neste acordo. Exato. Porque uma coisa... Porque o que você precisa, então, para... E quando você fala em termos de espaço, estamos falando em questões meteorológicas, então, estamos falando em questões climáticas, envolve agricultura, envolve segurança, envolve questões militares, sem dúvida alguma. E você precisa de duas coisas, tecnologia e área ideal para o lançamento do foguete. Ora, o Brasil possui essa área ideal. Nos falta uma tecnologia mais avançada, que, lamentavelmente, depois do acidente, em 2003, na mesma base de Alcântara, os investimentos pararam. Isso é lamentável. Agora, efetivamente, nós temos, então, uma parte disso. E aí, o que esse acordo estaria dizendo é o seguinte, nós estamos abrindo mão da única coisa que temos. Isso é absurdo. Aí, eu ia perguntar para a Rússia se ela abriria mão de Baikonur. Eu acho pouco provável que o governo russo abra mão de Baikonur. Então, nenhum país abre mão disso. Então, é inacreditável o que fez, o que tentou fazer Fernando Henrique e o que está tentando fazer Jair Bolsonaro. Perfeito. Então, você considera este acordo prejudicial para o Brasil? Sim, ele é prejudicial. É prejudicial porque envolve uma coisa muito séria. Disse e repito, nós temos uma parte do domínio espacial envolve ter uma boa localização para o lançamento do foguete. E nós temos isso. Nós não vamos abrir mão, então, da única coisa que temos. Isso é incompreensível. Nas tratativas, e agora passando para o que se deu nesta terça-feira, nas tratativas entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, foram conversadas diversas questões. Entre elas, a Venezuela com os dois governantes prometendo esforços conjuntos para restabelecer o que chamam de processo democrático na Venezuela. Qual a sua análise sobre esses fatos? Olha, não há dúvida que, em termos de governo da Venezuela, os governos venezuelanos têm problemas desde os chaves. Isso aí, não entro na detalhe aí, mas existe esse problema. Agora, efetivamente, há de se perguntar qual o interesse que se esconde nas falas do governo norte-americano. Isso é um ponto um. E, dois, a respeito desse desejo que o governo brasileiro e até mesmo do senhor Jair Bolsonaro de querer, inclusive, intervir de forma militar na Venezuela, aí é uma outra história. Como diz aquela antiga piada, falta combinar com o setor militar brasileiro, que até prova contrária não quer isso em hipótese alguma. Tem sido objetivamente negado, contestado pelas lideranças militares do Brasil. Exatamente. O Brasil se opõe a qualquer intervenção militar na Venezuela, seja no Brasil ou de qualquer outro país. Exatamente. Porque você, em primeiro lugar, em termos de geopolítica, você abre espaço, um espaço muito sério. Você está falando de um país que possui a terceira maior reserva de petróleo do mundo, que é a Venezuela. Então, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós não podemos esquecer, e aí pensando em termos geopolíticos mesmo, além do petróleo da Venezuela, nós temos em Roraima grandes reservas de bauxita aqui no Brasil. Então, quer dizer, o que está sendo dito é, olha, reservas estratégicas de dois itens, de duas commodities fortíssimas, você abre espaço para qualquer intervenção militar, e não é assim que funciona. Eu acho que há uma ingenuidade ou uma má fé gigantesca nesses comentários que defendem esse tipo de intervenção. Perfeito. Outras declarações de aproximação dão no sentido de que o presidente Donald Trump se comprometeu com Jair Bolsonaro a apoiar a aspiração do Brasil de ingressar na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, E, em troca, o Brasil teria de retirar os seus pedidos de privilégio de transportamento preferencial na Organização Mundial do Comércio. O Brasil é um antigo aspirante a entrar na OCDE, mas considera fundamental este apoio dos Estados Unidos para que este ingresso se concretize? Vamos entender algumas questões aí, essas trocas me parecem que são bem assimétricas, elas são bem desiguais. Uma coisa é a OCDE, que é um órgão que foi criado na Europa pós-Segunda Guerra Mundial, o próprio Estados Unidos entra na OCDE muito tempo depois, se a minha memória não me trai, na década de 60, alguma coisa assim, década de 1960. Então, é uma organização que oferece alguns estudos, alguns parâmetros para você mensurar o seu grau de desenvolvimento, etc. Isso é uma situação. A outra é a Organização Mundial do Comércio, que aí é um tribunal, que aí envolve debates e discussões sobre direitos, sobre deveres, sobre proibições. Então, o que eu acho, no mínimo, novamente, ou há uma ingenuidade muito grande, ou uma má fé muito grande de alguém, dizendo isso, olha, eu apoio a sua entrada na OCDE, enquanto a partida você retira suas reivindicações na Organização Mundial do Comércio. Por favor, é como se você dissesse, olha, eu lhe dou um pacote de balas e você, em contrapartida, retira uma ação na Justiça que você está reivindicando o prédio que, em tese, está sob minha administração. É, no mínimo, desigual esse pedido. Quer dizer, novamente, ou há alguma ingenuidade aí, ou há uma má fé. Meu caro amigo Antônio Marcelo Jackson, eu quero agradecer a você imensamente por mais essa entrevista à Sput e desejamos a você todas as felicidades e, em breve, vamos voltar a ter a alegria de recebê-la em nosso programa. Muito obrigado, Arnaldo. Fique sempre à disposição. Este foi o cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, analisando do ponto de vista político, do ponto de vista da ciência política, o acordo de salvaguardas tecnológicas firmado entre Brasil e Estados Unidos para que os Estados Unidos possam utilizar a base aeroespacial de Alcântara, no Maranhão, para lançamento de seus foguetes e satélites.